Eu virei qual? Bom, você não é o errado no título, sim, mano, depois de muito tempo jogando Fortnite, eu finalmente me interessei em aprender a como que se joga qual aqui, fechou, rapaziada? E nesse vídeo, então, eu vou estar mostrando como que foi meu primeiro dia de treino aí com a pegada qual. Mas, primeiro, né, mano, deixa eu me apresentar. Salve, salve, galera! Pra quem não me conhece, meu nome é Davi e sejam todos muito mais que bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite. E, rapaziada, pra quem me acompanha aí, né, deve saber que eu jogo na pegada dedão, né, rapaziada? Que é a pegada aí mais padrão, né? Mas, mano, esses dias aí eu tava pesquisando, tava aprendendo aí a jogar qual, tá, rapaziada? Que, pra quem não sabe, eu vou dar um resumo rápido. Qual é o jeito que você pega no controle? A sua pegada no controle. Por exemplo, eu jogando no dedão, eu edito com o dedão, certo? Mas no qual eu não vou editar mais com o dedão. Eu vou deixar os dedões fixos no analógico e vou ter que editar com o dedo indicador, certo, rapaziada? Então, basicamente, qual é o jeito que você pega no controle, tá? Tem outras coisas também, não é só editar com o indicador, tem que mudar outras coisas na pegada, tá, mano? Que eu já tô treinando aí bastante. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo pra vocês entenderem meio que como é a pegada, tá, rapaziada? Mas hoje, então, eu também anuncio uma nova série no canal, onde eu vou estar mostrando aqui pra vocês a minha evolução no qual, tá, mano? Eu vou estar mostrando aí como eu estou treinando e hoje vocês vão entender, então, como foi meu primeiro dia treinando qual aqui, fechou, rapaziada? Então, mano, antes de não ir pro vídeo, quero pedir quem puder estar me apoiando aqui na loja. Esse aqui é o meu código da VIP. E agora, então, sem muita roação, dito tudo isso, bora que bora pro vídeo, tá, rapaziada? Então, vamos lá. Rapaziada, então agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu estou treinando o qual. Como que eu treinei aí no meu primeiro dia de qual. Quais mapas eu usei, tá? E pra estar treinando o qual, eu utilizei, então, dois mapas aqui no primeiro dia. Um desses mapas é o mapa do Raider, né, de Freebude, que inclusive é o mapa que eu estou agora. E eu também utilizei aí o mapa de Oni dos Ventos do Buecaute pra estar treinando a mira, tá? Mano, nesse primeiro dia eu só utilizei esses dois mapas. Não me preocupei em fazer minha rotina de treino completa, ou fazer mapa de PC, jogar partidas. Porque, cara, por enquanto eu quero aprender a fazer o básico. Porque eu acho que dá pra aprender muito bem aí nesses dois mapas, né? Nesse aqui, construção, edit e no do Buecaute se mira, tá? Então, primeiro eu quero saber fazer o básico pra depois jogar partida e também jogar outros mapas mais avançados, tá, rapaziada? Mas, então, já que eu estou no mapa do Raider de Freebude, eu vou dar uma Freebude agora pra vocês verem como que está a minha Freebude no qual. Mas, lembre-se, rapaziada, faz menos de 24 horas que eu estou jogando qual. Então, não tem como sair uma Freebude perfeita, tá, rapaziada? Mas, se Deus quiser, logo algo vai estar boa, tá? Mas, por enquanto, então, não está boa, tá, rapaziada? Não está com a Freebude maravilhosa porque, mano, realmente é muito difícil no começo. Quem joga qual sabe, né, rapaziada? No começo, realmente, é muito difícil. Mas, vamos lá que eu vou tentar meter aquela Freebude dada. Bora? Bora que bora, rapaziada. Ó, realmente não é aquela Freebude das melhores, né, rapaziada? Mas eu vou treinar pra tentar ficar boa, né, mano? É até legal vocês verem, né, pra fazer uma comparação daqui uns meses, né? Ver como que vai estar daqui uns meses e agora, né, rapaziada? Mano, vocês podem perceber, mano, que eu nem estou pinando, assim, tanta edit, tá, rapaziada? Uma ou outra eu pino, mas, cara, meu principal problema não está sendo nem pinar edit e sim fazer edit muitoenta, tá, rapaziada? Eu não estou conseguindo editar muito rápido, tá? Acho que esse está sendo o meu principal problema aqui na mecânica. Vocês podem ver que eu até não pino, mas eu edito bem lentinho, tá, rapaziada? Eu acho que isso é normal no começo, fechou? Uma ou outra edit, óbvio que eu pino, saca? Mas, mano, o meu principal problema nem é pinar e sim fazer meioenta, tá, mano? Mas isso acho que com muito treino é algo que se resolve facinho, né, rapaziada? Mas então aí mandei uma Freebude pra vocês no qual, fechou, mano? Realmente aí é bem difícil, né, rapaziada? Mas eu vou treinar bastante pra ficar bom nessa bagaça de qual, né? Nesse tal de qual, rapaziada? Mas realmente quem joga qual aí sabe que no começo realmente é bem difícil, né, rapaziada? Eu estou aprendendo ainda, mas é isso, tá, rapaziada? Essa aí é a minha Freebude, vou treinar bastante aí nos próximos dias. E comenta aí embaixo se vocês querem mais episódio aí dessa série também, tá? Mas agora então eu vou estar saindo aqui desse mapa e vou jogar o mapa do Buecaut de Oni 200 pra vocês verem aí como que eu estou jogando Oni 200 também, fechou, rapaziada? Então é isso, mano, bora que bora lá. Rapaziada, e agora então eu vou estar jogando um Oni 200 aqui no qual, tá, mano? Então novamente, não esperem aquelas coisas, mas vamos ver, né, rapaziada? Porque pra estar mirando assim no qual não muda muita coisa, né, rapaziada? Mas mesmo assim é meio difícil de se movimentar se eu não estou acostumado, né? Mas beleza, vamos lá então. Tentar dar o 200 em alguém, beleza? O primeiro já foi self, mas agora eu disse pra vocês, rapaziada, que eu estou com dificuldade pra me movimentar, é, movimentar. A minha dificuldade é mais pra me movimentar aqui no mapa, porque pra atirar não muda muita coisa, tá, rapaziada? Dei 200 em um, ó, esse aqui vai tomar 200, é dita. Tomou? Não, não tomou, tomou 18. Esse cara aqui vai tomar um 200, eu estou falando, rapaziada, das imprevisões, mano, ó. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, ó. Eu estou muito quente, cara, eu sabia que eu ia dar 200 nesse cara, ó. Esse aqui também, ó, ele só vai tomar uma, lapada. É, é, afinei, mas não tem problema, rapaziada. Vamos, ó, dei 200 aqui com áudio a raio. Agora vai editar aqui. Ai, chegou um cara nas nossas costas, ó. O outro que vai tomar 200 aqui. Calmou? É só mirar na cabeça que deu bom, ó. Ele me lembrou o Anderson. Agora eu puxei o tomo tryhard, rapaziada. Calmou. Peraí. Ai, meu Deus, mano. Ai, meu Deus, que está difícil para editar, rapaziada. Tá. Só vamos eliminar ele logo, vai. Tentar, né? Calmou. Tá, ele foi eliminado. Meu Deus, isso aqui está ficando muito loucura, rapaziada. Calma. Matei. Matei outro. Tá poxa, rapaziada. Tá poxa que nós estamos sobrevivendo bem até. Fala aí, mano. Ó, vamos roubar aqui a parede. Estou dando uma espinadinha. Não, mas é isso, né, rapaziada? Só tem que eu estou jogando ali 200 no qual, mano. Então, é isso, rapaziada. Davi, você está jogando bem? Não, não estou jogando bem, né, rapaziada? Mas foi meu primeiro dia no qual, tá? Não se desesperem. Nossa, Davi, eu te achava tão bom antes. Agora eu te acho tão ruim. Não, não se desesperem. Porque eu não vou ficar... Eu não vou jogar assim pra sempre igual eu joguei hoje, tá, rapaziada? Eu estou aprendendo ainda, tá? Isso é só o início. Mas, com certeza, com muito treino, logo, logo, eu vou estar jogando igual eu jogava antes. Que não era super bem, né, rapaziada? Mas também não era super mal, né, rapaziada? E, mano, eu espero ficar até melhor do que antes, né? Então, mano, no começo é assim mesmo qual, tá? Mas depois eu espero ficar muito bom, né, rapaziada? Mas foi isso. Estou treinando bastante aí. Espero que compense o meu treino. E eu vou ficando por aqui, então. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele likezão. Se inscreva no canal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Fala, fala e tchau, tchau.